Aqui diz, e nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, isto vai ser a sétima trombeta lá de Apocalipse, tá? Então vai ser ressoada esta trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, né? Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele fala, 18, Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Puxa, que consolo, né, irmãos? Que super consolo aqui que Paulo deu para o Tessalonicense. Eles estavam muito preocupados com entes queridos que morrem, irmãos queridos que falecem, né, e tal. E agora, para onde eles vão? O que vai acontecer com eles? Existem muitas teorias naquela época, tal, de mortos, tal. Mas, aleluia, aqui é a palavra do Senhor que Paulo diz para eles, que os mortos do Senhor não morrem, eles dormem. Aleluia! Então, com relação à morte, irmãos, nós não morremos mais, porque nós já morremos com Cristo. Se você já morreu com Cristo, você não morre mais. Mas, se você morrer fisicamente, isso é apenas um sono. Você vai ressuscitar um dia, na vinda do Senhor. Amém? Aleluia! Isso é consolo, é esperança. Para isso que nós temos perseverança, para esperar até a volta do Senhor. E outra coisa, a volta do Senhor, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação em corpo de glória. Segundo a eficácia do seu poder, ele vai fazer isso. O Senhor vai estabelecer o seu tribunal de Cristo, né? Como já lemos em Romanos 14, 12. E também, segundo a Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo, o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, ser arrebatado entre as nuvens e para o encontro do Senhor nos ares, ainda não é o fim. Ainda, o Senhor ali, apesar de nos encontrarmos com o Senhor, e esse encontro será para sempre com o Senhor, mas ainda vamos passar por um julgamento, tá? Desde o começo, há muitos chamados, mas poucos escolhidos. E se formos esses que são escolhidos, se quem são escolhidos? São aqueles que fazem a vontade do Pai, também aqueles que entram por uma porta estreita e andam por um caminho apertado. Então, esses são os escolhidos. E também, é o princípio também de primogênitos, né? Porque todos nós, no final, em Hebreus capítulo 12, lá fala da igreja dos primogênitos. Então, se o Senhor nos deu esse direito de primogênitura, mas para todos aqueles que amadurecerem em vida. Então, nós precisamos valorizar o que nós temos na vida da igreja, que é o princípio da nossa primogênitura. Tudo que o Senhor nos deu são riquezas que nós precisamos valorizar, não perder e não trocar por nada. O mundo pode oferecer muitas atrações para nós, muitas barganhas, mas nosso coração tem que estar firme. Eu estou no princípio de primogênito. Eu tenho meu direito de primogênitura. Por esse primogênitura, eu não troco para nada. Se o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, é muito diferente de ser arrebatado até as nuvens. Porque ali nas nuvens, você ainda vai passar por um julgamento no tribunal de Cristo. Mas, se fazem parte do Filho Amarão, os vencedores, enquanto vivem na terra, vivendo a vida da igreja, eles já foram julgados na sua vida, foram obedientes ao Senhor, foram simples em dizer sim, amém para o Senhor, em tudo. Então, já foram julgados, então, eles serão arrebatados. O versículo 12. Por isso festejar é, ó céus. Por que festejar, ó céus? Porque Satanás já foi jogado para a terra. No céu não tem mais Satanás. Nem os seus anjos. Aleluia! Por isso festejar os céus. E vós, aos que neles habitais. Aí ele fala assim, Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ó Senhor Jesus! Senhor, livra-nos disso. Não queremos estar na terra quando isso acontecer. Mas o Senhor, desde quando ele nasceu, foi lhe dado o nome de Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. E durante toda a nossa jornada cristã, a sua presença sempre esteve conosco. Você pode ver em Mateus 28, 18 a 20, ele falou assim, Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? A parousia, na verdade, traduzido é presença do Senhor. Amém? E alguns lugares na Bíblia falam que é a vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor não é para a terra. A vinda do Senhor nos ares. Durante três anos e meio, assim com essa parousia, essa presença do Senhor estará cuidando dos cristãos, dos nossos irmãos e irmãs que ficarem aqui na terra durante a grande tribulação. Como o Senhor é amoroso, né? Até o fim, Ele não nos abandona. Ó Senhor Jesus! Então, quando termina a grande tribulação, então, a Seara estará já madura. Então, foi dado uma ordem para um anjo pegar uma foice e ceifar toda a Seara. Isso significa o arrebatamento da maioria. Então, esse arrebatamento, que eu estou falando aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Mas esse arrebatamento é para os ares, porque o Senhor já está nos ares. E outra coisa, o Senhor, quando vem para os ares na sua parousia, Ele vem com os seus santos vencedores. Aí, nós vamos começar o capítulo 5, tá? É uma continuação. Ele fala assim, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. na verdade, quem é que sabe quando que o Senhor vai vir? Ninguém sabe. Nem o próprio filho sabe. É um segredo que está no coração do pai. Ninguém sabe. Então, você pode especular quando que o Senhor vai voltar, tal, mas ninguém sabe. Entretanto, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ladrão te avisa quando vai roubar a sua casa? Não. E isso, geralmente, é à noite. À noite, o que é? À noite, você dorme. É nessa hora que você relaxa, aí ele vem. Portanto, aqui, é uma advertência para nós, para nós ficarmos sempre acordados. Acordados. Um grande consolo que Paulo dá para nós. No versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Amém, irmãos? Esse é o Espírito de vencedor. Não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Se estamos sóbrios e vigilantes, não vamos ser apanhados de surpresa. Aleluia! Porquanto vós todos sois filhos de luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Graças ao Senhor. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Lembrem-se, meus irmãos, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco. Irmãos, aproveitem enquanto o Senhor é longânimo. Vamos nos arrepender, vamos voltar para o Senhor. Ainda há tempo, ainda dá tempo para ser novamente, estar na linha dos princípios de vencedores. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor, nesta noite, está nos chamando ao arrependimento. Vamos nos arrepender. O Senhor ainda é longânimo. Um dia, essa longanimidade dEle vai cessar. mas enquanto Ele é longânimo, vamos nos arrepender. Senhor Jesus, a sua vinda é certa. Amém? Visto que todas estas coisas, onde serão assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, isso agora está relacionado ao nosso viver. Nosso viver tem que ser santo. Um viver separado para Deus. Um viver para Deus. E piedade é parecer-se com Deus. Cada vez mais nos parecemos com Deus. A fé cresce, o amor aumenta. Amém? Então, versículo 12 é extremamente importante que o nosso encargo esta noite. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Só até aqui. Irmãos, tem duas maneiras de você aguardar a vinda do Senhor. O dia de Deus. Ou você espera, porque todo mundo espera, ainda muitos cristãos, todos os cristãos estão esperando a volta do Senhor e muitos cristãos até duvidam se o Senhor vai vir tão rápido. Ainda diz, ah, o Senhor vai demorar até agora. E ainda outro diz, Senhor, por favor, não venha agora, deixa eu ganhar muito dinheiro, comprar muitos imóveis, ficar rico, aí o Senhor volta. Não é? Não vai dar tempo, eu acho, não é? Mas, tem outra maneira que você aguardar a vinda do Senhor. É apressando. Apressando. Olha, não sabia que eu podia apressar a vinda do dia de Deus. Você está ouvindo isso, meus irmãos? Podemos apressar a vinda do dia de Deus. Ou você está tão contente com esse viver aqui na terra, você não quer nem apressar a vinda do Senhor. Oh, irmãos, para mim é uma alegria poder apressar a vinda do Senhor. Se eu fizer alguma coisa hoje que antecipe o dia do Senhor, em um dia já fico contente. Aleluia! do Senhor, amém. o Senhor, amém. 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 Obrigado.